Salmo 100 Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem culto ao Senhor com alegria! Entrem na sua presença com cânticos alegres! Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus! Ele nos fez! Somos dEle! Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio! Entrem por Suas portas com ações de graças e em Seus atros com louvor! Deem-lhe graças e bendigam o Seu nome! Pois o Senhor é bom e o Seu amor leal é eterno! A sua fidelidade permanece por todas as gerações! Glória a Deus!